Olá, boa noite! Estamos chegando até você com mais uma edição ao vivo do Cidadania, hoje, sexta-feira, 28 de março. E vamos falar hoje sobre o papel da TV pública. Porque para marcar os 40 anos da TVE, que serão completados amanhã, dia 29, e os 25 anos da FM Cultura, no último dia 20, o Cidadania hoje propõe uma análise sobre o papel desses veículos na nossa comunidade. As mídias públicas devem servir de instrumento para a participação e também para a inclusão? Assunto para os nossos convidados. Nós estamos recebendo o cientista político, jornalista, professor de comunicação da Unicinos, da ESPM Sul e da Unifim, Bruno Lima Rocha. E é nosso convidado também o doutorando, pesquisador em comunicação e informação da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Basílio Sator. Reafirmamos aqui nosso convite. Você pode participar através da nossa página do facebook.com.br Cidadania TVE, que hoje passamos das mil curtidas, já estamos com mais de mil e vinte curtidas. Aliás, a gente também pede aqui, né? Claro, para as pessoas participarem, para as pessoas opinarem sobre o programa, sugerirem assuntos para nós. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Então, eu devolvo essa primeira pergunta para vocês. Vocês acham que as mídias públicas, que as TVs públicas, no geral, elas têm esse... Elas devem servir como um instrumento de inclusão, de participação? Eu tenho certeza. Pelo menos com a convicção formada. A gente não... A gente tem no Brasil um modelo de tipo network, né? Com cabeças de rede reprodutoras. São modelos privados, a gente sabe disso. O modelo de financiamento brasileiro é o patrocínio publicitário. Os três níveis do governo são grandes anunciantes, então, eu entendo o quê? Um, a comunicação pública não é a comunicação estatal, é a comunicação do governo, né? A gente espera que o legado dessa TV seja uma TV estadual consolidada como mídia pública estatal, que tem um conselho gestor que supere o governo de turno, né? E tem um orçamento à altura do seu desafio. Mas, se não for a comunicação pública, tanto a comunicação pública estatal como a não estatal, no caso, a comunicação comunitária, se um dia, quem sabe... Se um dia, quem sabe, talvez o capítulo 5 da Constituição for cumprido e regulamentado, a gente vai ter no Brasil algo que a democracia brasileira não nos dá, que é o direito ao contraditório, que é o direito à contraposição de ideias. E aí, desculpa o cacoete da política, encerro com isso, quebrasse a fantasia de que a imprensa privada é a fiscal do poder de turno. Não é. As corporações midiáticas, elas, em geral, elas têm interesses difusos e interesses que são conflitantes. Porque não são, necessariamente, de fim, jornalísticos. A gente sabe muito bem disso. Então, precisa de uma mídia pública para garantir esse direito ao cidadão. Do contrário, a gente fica à mercê do senso comum propagado pelos mídias profissionais, nas comunicações, da comunicação passiva, com o nosso dinheiro. Com o dinheiro, em geral, com o patrocínio público. Verdade. Eu acho que essa questão é muito importante. A gente precisa observar essa diferença entre as mídias públicas e as mídias privadas. Quer dizer, as mídias privadas, embora elas atuem em um serviço público, acho que isso é importante também a gente ressaltar, ou seja, elas têm uma concessão por parte do Estado para operar um serviço público, e daí algumas exigências legais que elas têm a cumprir. Mas a finalidade principal, na sua maioria dessas emissoras, é o lucro. Então, isso também define muito da programação. Quer dizer, apesar da qualidade técnica, artística, ou mesmo jornalística, que algumas emissoras privadas atingiram no Brasil, existe essa questão da lógica da audiência. Ou seja, elas precisam perseguir altos índices de audiência para conseguir a sua receita decorrente da venda do espaço publicitário. Então, questões como cidadania, democracia, interesse público, relevância social dos temas que são abordados, tudo isso muitas vezes fica em segundo plano. E é justamente esse o papel das mídias públicas. Eu quero colocar outros ingredientes aqui no nosso bate-papo, ouvindo, vamos conferir até o que pessoas da nossa comunidade pensam sobre o assunto e depois a gente analisar aqui. Vamos acompanhar. A TVE, para nós, ela significa uma coisa isenta, uma televisão que faz programas culturais muito bons, busca filmes do cinema brasileiro, é altamente interessante. Eu acho que é importante para educar a população, né? Principalmente para ela não ter essa finalidade comercial. Ela vai estar mais empenhada em educar a população, muitas pessoas que muitas vezes também não têm acesso a outros meios, né? Porque a televisão, a gente sabe, ela abrange um público muito maior. A TV pública, ela tem que se manter no ar, tem que... A gente sabe que tem muita dificuldade para que ela continue existindo. A própria TVE passa por isso, passa por dificuldade, de repente, de falta de profissionais, falta até de estrutura, mas que eu torço sempre para que ela continue no ar e continue se mantendo, trazendo conteúdo público para a população. Cada vez mais a população tem condições de assistir programas de qualidade, né? Que não têm apenas um fim comercial. Então, eu acho que para a população é super importante, sim, a manutenção de televisões públicas, né? Porque isso pode atender a uma camada que não teria acesso, muitas vezes, se não fosse dessa forma. No caso de uma televisão pública, como... Televisão pública e educativa, acaba sendo mais pautado para a questão do... Nessa questão de conscientização, nessa questão da educação, para o público de modo geral. E não necessariamente pautado pela opinião de pouca gente. Em comparação com a mídia convencional, né, patrocinada e tal, eu acho que é importante ter uma mídia pública, porque ela pode mostrar um outro viés sobre o mesmo assunto. Diferente de uma TV privada ou de um espaço de comunicação privado, a TV pública pode ser, como a TV é, um meio de educação. Então, longe de interesses de lucro e, enfim, dessas coisas, a TV educativa pode ter um outro viés. Olha só, nós tínhamos comentado, né, durante a enquete, a opinião de várias pessoas, que alguns alunos tinham colocado, principalmente alunos, estudantes, a questão da educação. E como pode se dar, assim, ocupar essa lacuna de educação, digamos assim, se pode ocupar o lugar da educação formal? Ou como deve ser feito esse chapéu? É que já ocupa, né? A mídia opera como um complemento. A mídia, na sociedade contemporânea, ela dá, posso dizer, o discurso síntese, o senso comum, e ela tende a reproduzir e reiterar o senso comum. Então, qual que seria o grande papel educativo? Se a gente vai para uma cadeira de conhecimento científico, o senso comum talvez seja uma das formas mais banais do conhecimento. É um instinto de sobrevivência, são regras autoritárias, ninguém tem direito aos porquês e vira uma verdade dada. Então, quando a mídia privada reproduz o senso comum, isso aí vira quase que uma norma. Porque tem uma autoridade na tela, tem uma autoridade no rádio gaúcho, tem uma autoridade profunda, né? Então, talvez um dos papéis da mídia pública seria não fazer a TV educativa no sentido de substituir a educação pública formal, a verbo-educação, nada disso. Mas contrapor ao senso comum. Dar mais elementos, fornecer mais elementos para que a audiência, a cidadania consiga, um, contrapor aquilo que ela acha que é verdade, a cidadania dois, formar a própria opinião. A regra básica é a democracia, né? Mas, Ili, tu contates. Eu também acho que não se trata de uma substituição da educação formal, evidentemente, mas ela tem, sim, finalidades educativas. Eu acho que isso está nos princípios da TV pública, da comunicação pública, não só a questão educativa, mas também cultural, científica, promoção do conhecimento, da informação, tudo isso faz parte. Então, eu acredito que, sim, seja fundamental ela assumir esse papel. Inclusive, agora, a gente está iniciando um projeto de pesquisa na URGS, lá na Faculdade de Comunicação, para monitorar e avaliar a programação da TV Brasil, né? Que é a emissora pública de TV Pública. Sim, a nossa cabeça de rede. Isso, exatamente. É um projeto que está sendo coordenado pela professora Maria Helena Weber. E a gente vai, justamente, avaliar essa programação sobre diferentes aspectos. Está iniciando, ainda não temos os dados para discutir aqui, um projeto longo de um ano, mas essa questão da finalidade educativa é um dos pontos que vai ser avaliado. E da questão do nível de produção, também da qualidade de programação, como é que é debatido isso em aula com vocês? Porque a televisão, de uma forma geral, ela é muito mal vista. Mas como é que vocês analisam isso? Deixa eu entrar em um assunto bem polêmico. Diga. Aquela senhora que foi assassinada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Sim. Aquela senhora que era a limpadora de um hospital. Cláudia... Esqueci o sobrenome. Cláudia Ferreira. Isso. Infelizmente, é dado como um dado de exceção, mas infelizmente isso ocorre todo santo dia. Sim. Esse pessoal não ri. A imagem que gravava aquele corpo sendo transportado no camburão arrastado pela rua, era de péssima definição. Não tinha 36 linhas, 47, 100 linhas, não era HD, não era nada. Não, alguém fez num celular, num carro. Mas o impacto era tão contundente que quando a informação é contundente, a imagem é secundária. Então, muitas vezes, se você tem uma programação boa, no sentido de que o conteúdo transforma a vida da audiência, talvez os padrões técnicos e estéticos não sejam tão elevados. Isso são padrões. A gente tem um padrão muito elevado, a dramaturgia brasileira é fantástica, a televisão brasileira é fantástica. Eu diria da câmera para lá, né? Os colegas que estão trabalhando sabem o que eu estou dizendo. Mas da câmera para dentro, não. Quando roteiriza, quando bota conteúdo, quando usa arquétipos sociais, a gente reproduz os velhos mitos bíblicos, o irmão contra irmão, o filho que não é admitido, a família fraturada, a unidade familiar dentro do agente econômico, o horário social é empresário. Então, toda essa reiteração, toda essa reprodução dos centros comuns, da cadeia de dominação, se uma TV pública consegue contrapor, sinceramente, o conteúdo é mais importante do que a definição de linhas e o padrão de imagem. Eu concordo. Eu acho que essa questão da qualidade, ela tem que ser pensada a partir de duas dimensões, né? E aí a gente até pode dar um peso maior para uma ou outra dimensão. Tem essa dimensão que é técnica, que ela também é importante. Eu acho que ela é importante no sentido, assim, até de manter uma boa audiência, aquilo que a gente estava discutindo antes. Quer dizer, não adianta também só ter uma programação que seja muito boa do ponto de vista desse fomento à cidadania, ao debate público, mas que ela também não tenha um padrão mínimo, né? Isso passa por questões também de financiamento das mídias públicas, ter uma política clara e consistente de financiamento, que ela não fique sujeita às vontades circunstanciais, aos interesses dos governantes. Mas isso tem uma dimensão da qualidade que é essencial, principalmente quando a gente fala de mídia pública, que é se ela atende a esses princípios da comunicação pública, ou seja, se os conteúdos que ela veicula transmitem essa pluralidade que existe na sociedade, se atende a esses princípios de cidadania, de inclusão, às suas finalidades de promoção das artes, da cultura, da ciência e assim por diante. Então, esse é um indicador muito relevante também da qualidade. E o mesmo se faz como se definisse para a rádio, né? A gente tem a nossa rádio FM Cultura 107,7 aqui, né? Que tem essa programação tão diferenciada, não sei se vocês têm como objeto de análise também, podem falar algo assim da rádio que chega tão rapidamente também, muitas vezes até mais que a própria televisão. Aí eu sinceramente entendo que um passo seguinte seria ter, talvez, uma emissora que fosse generalista jornalística para contrapor um pouco, para poder entrar nessa seara. De repente, serviço, esporte e rádio jornalismo, como é o título do Rádio Gaúcho, do Rádio Rio da Prata. Dentro das coisas que a gente faz, a gente dá aula de rádio, seria fantástico ter uma mídia pública radiofônica disputando da beira do campo até uma grande roda de debates, um debate semanal, um debate matutino. Mas ainda assim, diversificar a programação, não ter jabá, né? Não ter jabá na programação musical. Não repetirem isso na faixa duas vezes por dia. Já está de excelente tamanho. Tá, certo. Tu concorda se tu tem... Eu concordo. Não, eu acho que apesar das suas especificidades, das diferenças de cada mídia, rádio e TV, diferenças que se refletem tanto no perfil das audiências, quanto na grade de programação, eu acho que do ponto de vista da comunicação pública, elas atendem ao mesmo princípio, né? Que é esse princípio da cidadania. E agora uma pausa para a nossa conversa, porque nós temos um intervalo institucional, um intervalo cultural, como quiserem, para acompanhar um pouco sobre a programação da TVE. Esse intervalo é bem rápido, a gente já volta.